Música Sessão solene de entrega da comenda do Legislativo é hoje à noite aqui na Assembleia Legislativa. Exposição mostra as variedades da flor símbolo de Santa Catarina. A audiência pública em Uruçanga debate a instalação da escola cívico-militar no município. Estamos chegando com a primeira hora desta segunda-feira, 21 de novembro. Olá, bom dia. Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma audiência pública em Uruçanga para debater a instalação de uma escola cívico-militar no município. A consulta pública é uma das etapas do processo de implantação da unidade de ensino que faz parte de um programa federal. Lideranças políticas e outros representantes da comunidade de Uruçanga se reuniram na Câmara de Vereadores do município para participar da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O objetivo foi discutir a possibilidade de instalação na cidade de uma escola cívico-militar. O debate foi comandado pelo deputado Ismael dos Santos, que propôs a realização da audiência. Há vários modelos. Há um modelo patrocinado pelo MEC. Hoje tem uma proposta de 240 escolas em todo o país. Estão numa perspectiva de que pode ser uma parceria com o Exército, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro Militar. E há um modelo que já está em andamento em Santa Catarina, através da Secretaria de Educação e a Polícia Militar. Hoje temos oito escolas que estão nesse modelo, funcionam no estado de Santa Catarina. O que nós queremos aqui em Uruçanga? Primeiro, abrir esse diálogo com a comunidade e que eles possam entender quais são essas modalidades, esses perfis de escola cívico-militar que está à disposição da sociedade. Nós entendemos que ela traz para o município essa perspectiva, não só do ponto de vista cívico-militar, mas de princípios, de valores. O presidente da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, capitão Davi Souza, também participou da audiência. Ele fez uma palestra para explicar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que está implantando escolas deste modelo em todo o país. O projeto busca uma gestão compartilhada entre educadores e militares em escolas públicas de ensino regular, que ofereçam o Ensino Fundamental II e, em alguns casos, também o Ensino Médio. É bom dizer que os militares da reserva vão ficar com a parte educacional e a parte pedagógica e a parte administrativa fica com o corpo docente. O corpo docente será o mesmo da escola, o corpo docente será o mesmo da escola, não muda nada. Apenas os militares da reserva vão agregar, ajudar os nossos professores, os nossos mestres. A realização da audiência foi solicitada pelo vereador de Uruçanga, Fabiano De Bona. A ideia é transformar a escola municipal Lídio de Brida, com 450 estudantes, no modelo cívico-militar. A escola também tem alunos do Ensino Fundamental I, mas recebeu garantia do capitão Davi Souza de que é possível integrar a unidade de ensino ao programa do MEC. Até então, as escolas cívico-militares são todas estaduais. A gente está trazendo esse projeto para o município. O porquê disso? Eu vou resumir em duas palavras, ordem e disciplina. Está faltando um pouco isso nas escolas e eu creio que vai somar muito isso. Eu conheço o projeto e vai só somar para os professores. A audiência foi realizada porque a consulta pública é uma das etapas exigidas para a implementação de uma unidade neste modelo de ensino. O próximo passo deve ser a aprovação pela Câmara Municipal de um projeto de lei autorizando a transformação da escola em cívico-militar. Em seguida, o prefeito deve sancionar o projeto. Ele já garantiu apoio à iniciativa. Temos essa intenção, inclusive no nosso plano de governo, aquele compromisso, aquela carta de compromisso que nós fizemos com a sociedade na eleição de 2020. Uma das nossas metas seria trazer para o Sanga as solas cívico-militar. Nosso objetivo é, eu acho que a maioria de todos os municípios que buscam isso, é nós conseguirmos formarmos novamente na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a importância do patriotismo, a importância do respeito à pátria. Lançado na Assembleia Legislativa, o livro que conta a história e registra as principais conquistas da Associação Capitão Osmar Romão da Silva, que reúne oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O rol do Palácio Barriga Verde recebeu oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de outros convidados, que participaram do lançamento de um livro sobre a ACORS, Associação Capitão Osmar Romão da Silva. A entidade completa 23 anos e reúne a maioria dos oficiais das duas corporações. São aproximadamente 1.300 associados. O livro é uma edição de luxo em capa dura, contando a história da entidade em 200 páginas ilustradas. No mesmo espaço do lançamento do livro, foi montada uma exposição sobre a ACORS, que trabalha para o fortalecimento da categoria. Através desse fortalecimento da classe, foi possível em 2006, em Santa Catarina, fundarmos a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, e, além disso, fundarmos também em Santa Catarina a Academia de Letras dos Militares Estaduais, em 2012, e, agora, em 2018, a Academia Nacional de Letras dos Militares Estaduais. Tudo isso para dar visibilidade aos militares, aos policiais e bombeiros, para mostrar para a sociedade quem são os militares estaduais. O deputado Coronel Mousselin é oficial do Corpo de Bombeiros Militar e associado da ACORS desde a fundação. Ele participou do lançamento do livro, que relembra a coragem dos 31 signatários da primeira ata, mobilizados para criar a Associação de Oficiais Militares, numa época em que prevaleciam os clubes sociais. Nós tínhamos, antigamente, só um clube, né, clube recreativo. E aí houve a necessidade de nós termos representantes, também na questão, dentro da Assembleia, no Congresso Nacional, até juridicamente, que representasse a nossa associação, nossos oficiais. E onde foi fundada a ACORS e criou o Corpo, e hoje, realmente, ela representa, não só os oficiais de Santa Catarina, mas ele tem uma representatividade nacional, onde ele serviu de exemplo para muitos outros estados criarem as suas associações representativas. A jornalista Ana Lavrati é autora da obra. Ela destaca que algumas conquistas da ACORS aconteceram com a participação do Parlamento catarinense. Foi uma satisfação contar essa história e ver o quanto é possível construir, inclusive, aqui dentro da Casa do Povo, tramitando entre os parlamentares, conscientizando os parlamentares dos diferenciais de uma carreira militar. E foi isso que proporcionou, então, que aqui na Assembleia Legislativa aprovassem o efetivo máximo das corporações. O livro ACORS Consolidando o Valor de Quem Comanda com Virtude está à venda por R$ 50,00 na sede da associação, no bairro Trindade, em Florianópolis. E ontem foi o segundo dia de provas do Enem. De acordo com o INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, dos mais de 330 mil inscritos, cerca de 99 mil compareceram aos locais de votação. A taxa de abstenção foi de cerca de 70,5%. Os resultados do Enem serão divulgados no dia 11 de fevereiro. Então, fiquem atentos e boa sorte aí para todo mundo que fez o Enem. A seguir, as informações sobre a sessão solene de entrega da comenda do Legislativo. Até já! De volta com o Primeira Hora para falar como será o tempo nesta segunda-feira aqui no Estado. De acordo com a Ipagre-Cirã, teremos aumento de nuvens. Do extremo oeste ao litoral sul, chuva no decorrer do dia, atingindo as demais regiões a partir da tarde. Olha só a condição de temporais localizados com granizo, temperatura elevada. No oeste, a máxima de 30 graus, 33 na Serra e também no sul do Estado. 29 aqui na Grande Florianópolis, 32 no Vale do Itajaí e também no Norte. Temperaturas realmente bastante altas aí no Estado. Bom, e quem vier ao Parlamento poderá visitar a exposição com as 27 variedades da flor símbolo de Santa Catarina. Se aí sabe qual é, então veja na reportagem. O mês de novembro é o auge da floração da Laélia purpurata, flor símbolo de Santa Catarina desde 1983. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e proposta pelo deputado Aldo Pereira de Andrade, tornou a espécie nativa do Estado oficialmente um ícone dos catarinenses. Neste mês, uma exposição de ilustrações botânicas com as 29 variedades da flor que ocorrem na natureza vai ficar disposta no Espaço Cultural Cruz e Souza, localizado no Parlamento. É uma demonstração de amor pelos que cultivam a orquídea, pelos que estudam a orquídea, e aqui estão expostas as 27 variedades que a Laélia purpurata tem na natureza. Os quadros ficarão expostos entre 16 de novembro e 16 de dezembro e foram produzidos por vários ilustradores do Estado. A curadoria é do botânico Marcelo Nascimento. Pense por bem a tentativa de se criar uma lei que instituísse ela como uma flor símbolo de Santa Catarina, através da Assembleia Legislativa, e a flor símbolo de Florianópolis, que aqui é o berço da Laélia purpurata. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, recebeu aqui no Parlamento o governador Jorginho Melo. Veja aí como foi esse encontro. O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez a primeira visita após a eleição ao Parlamento nesta quinta-feira. Ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No encontro, foi reforçada a importância do bom relacionamento entre os poderes. Vim aqui para demonstrar o meu respeito pela Assembleia, a valorização, a forma que eu quero trabalhar com a Assembleia, uma forma colegiada, a gente possa discutir as matérias importantes para o Estado. Eu acho que isso a gente consegue evoluir, ter mais fluidez naquilo que a gente vai encaminhar para cá. Uma boa conversa, de forma muito respeitosa, e isso não faz mal em lugar nenhum. Então, é um dos poderes mais importantes. Eu fiz questão absoluta de, mesmo antes da aposta, vir aqui visitar, transmitir, eu disse aos líderes, todos os deputados que aqui estão, e especialmente ao Presidente Sopelsa, que é um querido amigo de muito tempo, do meu desejo de que a gente caminhe junto, para que Santa Catarina tenha pressa, nós temos pressa, e a Assembleia será um braço forte, será um grande incentivo, incentivador, e dará condições de a gente fazer um grande governo. E eu tenho certeza que o Parlamento, posso falar em nome dos 40 parlamentares, serão parceiros em todas as ações boas para o Estado de Santa Catarina. Os poderes, senador Jorginho Mello, eles são independentes, mas eles têm a obrigação de serem harmônicos. E essa casa pode contribuir muito com o governo, e eu tenho certeza que o senhor fará um bom governo pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Nós conversamos há pouco aqui, em que a sua sensibilidade, a sua maneira de ser, a sua humildade, gente que vem de família humilde, que sabe o quanto é difícil fazer as coisas acontecerem, eu não tenho dúvida nenhuma que saberá fazer um grande governo. E aqui todos vão torcer para que possa ser, de fato, um grande e um bom governador para o Estado de Santa Catarina. É um prazer recebê-lo aqui e desejar que Deus lhe abençoe. E eu sei que o senhor é um devoto da Nossa Senhora Aparecida, ela vai estar sempre vindo. Bom, e antes de encerrar, vamos falar da comenda do Legislativo. A Daniela Legas, da Agência L, vai trazer alguns dados sobre essa honraria. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia, bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, chegou o dia da entrega da comenda do Legislativo catarinense. Essa entrega vai acontecer hoje à noite aqui na Assembleia Legislativa. Você já ouviu falar o que é a comenda do Legislativo catarinense? Ainda não? Então, deixa eu te explicar. A comenda, ela é a honraria mais importante que a Assembleia Legislativa concede a pessoas e a instituições que fazem um trabalho de relevância aqui em Santa Catarina. É uma forma do Parlamento catarinense e dos deputados estaduais reconhecerem trabalhos de destaque que são desenvolvidos por personalidades catarinenses, tanto pessoas quanto instituições, quanto empresas, associações, que são aí, então, fazem um trabalho bastante importante para Santa Catarina e que, por isso, merecem esse tipo de destaque, esse tipo de reconhecimento. Essa comenda, ela é, de maneira para entender mais, durante essa cerimônia que vai acontecer hoje à noite, todas essas pessoas, essas personalidades e instituições, elas vão receber uma medalha. É uma medalha que tem aí o escudo de Santa Catarina, escrito também em comenda do Legislativo catarinense. Então, cada um dos homenageados vai receber essa medalha aí como forma de homenagem, de reconhecimento do Parlamento catarinense pelas ações aí que foram desenvolvidas por essas personalidades. Esse tipo de homenagem acontece desde 2008 e acontece aí todos os anos, é anual. Cada um dos deputados, dos 40 deputados estaduais, eles podem indicar uma pessoa ou uma instituição para receber essa honraria. Este ano serão 39 homenagens, serão 30 pessoas e 9 instituições e associações que vão receber essa homenagem do Parlamento catarinense. Antes de 2008, que é quando a comenda foi instituída, a Assembleia Legislativa tinha 15 honrarias diferentes que eram entregues conforme as áreas de atuação das pessoas que eram homenageadas. A Assembleia Legislativa, então, como forma de facilitar até esse tipo de reconhecimento, resolveu unir em uma única homenagem, criando daí a comenda do Legislativo catarinense, que é a mais importante, que é a única, que a Assembleia Legislativa entrega anualmente para pessoas, para essas personalidades aqui de Santa Catarina. E hoje daí vai acontecer a sessão especial para entrega dessa honraria. Muito obrigada, Dani. Lembrando que a reportagem completa, você acompanha na Agência L, nos outros órgãos de comunicação aqui da Assembleia e também, é claro, aqui na TVAL. Lembrando também que a partir das seis e meia da tarde, a TVAL transmite tudo o que vai acontecer no plenário, sete horas da noite, para a entrega da comenda do Legislativo. Então, a gente espera a partir das seis e meia. Bom dia para todos, uma boa semana e até amanhã.